Vamos aprender a configurar a conta institucional no celular? Acesse o Gmail. Logo aqui no Gmail, observe que você tem as suas mensagens e aqui em cima tem um rostinho, que é da minha conta pessoal. Neste caso, eu vou clicar no rostinho e vir na opção Adicionar outra conta. Escolha a opção Google, digite o e-mail do aluno, informe a senha atual, aceite os termos de serviço. Prontinho! Se for observar agora aqui na foto de perfil, a conta do aluno já está configurada. Eu vou entrar agora no Google Sala de Aula. Ao acessar o Google Sala de Aula, observe que aqui em cima nós temos o menu e logo aqui em cima eu tenho os meus perfis. Procure o perfil do aluno, clique para ter acesso às salas de aula. Veja que já está inclusive configurado. Prontinho! Tudo está sincronizado. Prontinho! 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 O que é o que é o que é?